e fala galerinha muito boa tarde vamos para mais um vôzinho em fpv tô voando aqui em caçapava no condomínio terras do vale com mavic zoom e com meu óculos google vamos para mais um vôzinho aqui dá um exploratório dá uma explorada aqui no condomínio e o nosso objetivo é entrar lá no leilão de carros tem alguns carros abandonados aqui é aqui próximo que onde acontece os leilões de carro nosso objetivo é chegar lá e mostrar para vocês vamos cortar aqui já para a esquerda pegar esse terreno aqui e vamos e vamos seguir em frente aqui pessoal quero agradecer todo mundo aí que tem acompanhado os vídeos que tem curtido o canal e vamos em frente aqui pessoal esse aqui é o condomínio terras do vale no bairro caçapava lá embaixo é possível ver o leilão de carro é lá que a gente vai gente vai vamos subir um pouquinho aqui pra gente passar aqui por cima do fio para não ter nenhuma perda de sinal aqui para não complicar olha que imagem bonita o céu pessoal a o sol atrás das nuvens ali ó bem bacana em as casas aqui são bem bonitas pessoal vão passar aqui por cima dessa casa e vamos e vamos em frente já é fim de tarde já se passou das 17 horas e o sol já tá indo embora ele tá bem atrás das nuvens agora é possível ver só os raios do sol olha que bacanas pessoal esse condomínio aqui viu o bom para vamos abaixar no drone vão passar a gente as casas aqui ó e vamos que vamos chegar lá no nosso objetivo que é o da onde está aqueles carros abandonados lá olha essa piscina dessa casa que bacana olha aí olha só olhando muito não vamos seguir em frente e já tô chegando aqui no fim do condomínio vão baixar um pouquinho drone manda cuidado com esses postes que tem os fios e vamos entrar aqui nesse galpão enorme ó olha quanto carro pessoal abandonado que são apreendidos aí e fica aqui tomando sol e tomando chuva até vender no leilão olha aí ó esses aqui já não tem nem condições de venda mais né olha aí já tá todo comido pela ferrugem vou dar uma olhadinha aqui ó olha esses carros como estão só a ferrugem vamos dar um zoom aqui ó vamos dar uma olhadinha aqui são carros batidos né são carros batidos que vem pra cá pro pátio e fica aqui até se decompor né olha aí a situação disso aí pessoal vamos dar uma explorada aqui vamos ver o que a gente vai encontrar aqui nesse nesse galpão aqui vamos ter alguma surpresa aqui ou não né vamos continuar parece que tá abandonado aqui não parece ter ninguém aqui não viu só se tiver algum fantasma aqui no meio desses carros aqui né olha aí não é de duvidar também né a noite isso aqui olha ali ó povoa um urubu ali isso aqui a noite deve ser meio assustador né olha aí vamos continuar olha quantos carros pessoal quantos carros aqui eu acho que carro em boas condições aqui não deve ter não viu mas vamos dar uma olhada né quem sabe que a gente vai encontrar aqui ó tô vendo uma Kombi ali com a porta aberta vamos dar uma olhadinha lá dentro vamos dar um zoom aqui vamos aproximar vamos ver se tem alguma coisa ali dentro esse lado aqui é só Kombi ó tem uma duas três quatro cinco seis sete oito Kombi ali é bacana vamos passar vamos continuar vamos observando aqui devagarzinho e olha ali ó tem até carro do SAMU ali ó olha aí ó viatura do SAMU aqui também olha aí gente ó umas ambulância tá tudo entrega aqui ó tá tudo entrega aqui ao tempo ó o sol e chuva ó tem umas viaturas do SAMU aqui ó uma duas três quatro viaturas do SAMU uma outra ambulância ali tudo abandonado aqui nesse pátio ó olha aí vamos por esse outro lado aqui agora ó tô sentadinho aqui pessoal na cadeirinha com meu óculos fazendo esse voozinho bem bacana aqui eu tô numa distância bem razoável e tô com uma boa qualidade de vídeo aqui ó vamos dar uma aproximada nesse fiat ideia aqui parecia tá em boas condições mas não tá não olha aí ó tá tudo tá tudo zoado já coitado do carro é triste pessoal se o seu carro for prendido tem que tirar logo porque ficou aqui no sol e chuva olha aí ó acaba rapidinho no tempo esses carros aqui nem pra leilão acho que dá mais vamos olhar, vamos continuar já tô próximo da via Dutra ó ali na frente é a via Dutra no sentido do Rio de Janeiro e São Paulo vamos continuar aqui parece que tem uma guarita lá será que tem alguém na guarita? vamos dar uma olhadinha vamos dar uma aproximada com o zoom se tem alguém lá parece que tem um segurança tem um segurança ali pessoal olha lá vamos manter a distância aqui pra ele não ver o drone né porque vai que tá armado ainda dá uma coçada ali na na traseira agora ele olhou pra mim ih rapaz parece que apontou uma arma saí daqui ele fez um gesto ali de quem tava com uma arma não sei se tava não acredito que não mas vou dar mole não tá bem longe ó acho que ele não vai acertar não aí não vou arriscar a sorte não rapaz será que ele tá armado mesmo? não é possível bom vamos saindo pra esquerda aqui devagarzinho eu acho que atrás de mim ele não vai vir não nós estamos a certa altura aqui que que ele acho que ele não vai conseguir pegar não mas vamos saindo aqui pro lado esquerdo a gente começar a voltar devagarzinho né não vai entrar lá perto dele não porque vai que ele tá realmente armado e resolve dar um tiro no meu drone aqui é pessoal bastante carro aqui bastante mesmo carro partido carro que são apreendidos tudo abandonado aqui e vamos que vamos vamos em frente pessoal vamos aqui dar uma exploradinha aqui nesse galpão aqui onde esses carros são leiloados é aqui em Caçapava eu tô dentro do condomínio Terras do Vale e tô fazendo esse vouzinho em FPV aqui com o meu Mavic Zoom e com meu óculos Google tô acompanhando aqui 1080 pixels pessoal quem não se inscreveu no meu canal pessoal ajuda aí a fortalecer o canal quero agradecer aí ao 100 já tô com mais de 100 inscritos no canal agradecer aí todo mundo que tem colaborado aí se inscrevendo ajudando a fortalecer o canal deixa o like aí no vídeo se você gostou ó vamos dar uma aproximada aqui tem um ônibus ali ó ó um ônibus todo enferrujado só a carcaça esse pedaço só tem carcaça e lá na frente o condomínio ó olha que bonito o condomínio aqui é isso aí pessoal vamos continuar aqui vamos mostrar um pouquinho mais aqui do do condomínio vamos sair aqui do galpão já né já deu pra mostrar bastante carro aí abandonado a situação dos carros aí olhar pra direita se eu vou pra direita eu acho que eu vou pra direita um pouquinho vamos dar uma exploradinha aqui ó passar por cima do muro se não tem fio aqui poste aqui aqui dá pra gente abaixar um pouquinho mais o drone esse gramadão bacana aqui ó que gramadão bacana pessoal vamos lá abaixar um pouquinho mais o drone o gostoso do FPV é voar baixo né pessoal é bacana demais o tempo tá fechando parece que vai chover já acumulou umas nuvens aqui no céu vamos passar aqui entre essa casa essas casas né passar entre as duas casas aqui vamos baixar um pouquinho mais agora e vamos continuar aqui pessoal explorando aqui esse condomínio aqui em Caçapava olha apareceu um pássaro ali que pássaro já que é esse hein deixa eu dar um zoom aqui né pessoal vamos usar o recurso aqui do zoom vou aproximar muito pra ele não sair correndo deixar o drone paradinho vou dar uma aproximada vamos lá vamos ver se dá pra identificar que pássaro é esse não dá pra saber que pássaro aqui é não eu pelo menos não reconheço não não conheço quase nenhum pássaro conheço mais é o pombinho o pombinho eu conheço o urubu esse eu não conheço não vamos lá e vamos que vamos vamos continuar aqui pessoal vamos em frente subir um pouquinho aqui perdidinha no sinal aqui deixa eu dar uma subidinha ó passar por cima do poste aqui que tem uns fios ali na frente ó vou passar por baixo dos fios não porque pode ser que eu possa perder o sinal o drone tá programado pra subir então pega no frio não vai ser legal e a gente passa por cima ó tem uma casa aqui parece que pegou fogo olha aqui ó parece que pegou fogo nessa casa tá cheio de de restos de queimada aqui em cima a impressão que eu tenho aqui é que pegou fogo mesmo olha aí não observado ó ou será que não será que é aquele produto que eles passam na laje pode ser também aquele produto que eles passam na laje pra não ter filtração de água né pode ser a primeira impressão que eu tive era que tinha pegado fogo aqui não sei ainda tá aparecendo também viu agora eu fiquei na dúvida fiquei na dúvida vamos em frente tem umas torres de alta tensão ali em cima pessoal aquilo ali é tremendo pra fazer da perda de sinal baixar um pouquinho aqui ó agora eu fiquei pra trás das casas dá uma perdidinha no sinal vamos dar uma subidinha recuperar o sinal olha aí que bacana aqui ó e agora parei tô ouvindo um guardinha ali será que ele tá me procurando hein acho que ele viu o drone deve tá querendo procurar onde que eu tô né mas eu não tô aqui perto dele não agora se ele seguir o drone ele vai me achar ele parou ali ó aqui é a rede de água da Sabesp que abastece aqui o condomínio guardinha avistou o drone agora se ele seguir o drone ele vai me encontrar mas acho que não tem problema não voar aqui né espero que não senão vamos ver guardinha do condomínio só falta vir atrás do drone agora viu eu acho que ele vai vir atrás de mim vamos ver ó vamos abaixar aqui pessoal já tô próximo aqui de mim ó vamos abaixar o drone vamos abaixar o drone que vocês já vão ver da onde eu decolei e aonde a gente foi né passar por baixo do fio aqui agora ó aproximar levantar um pouquinho o gimbal olha que bacana ó tô aqui com a minha cadeirinha sentadinho fazendo voozinho aqui ó sentadinho com o meu óculos olha aí ó aqui tá o heliponto o estujinho o case ó vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente vai encontrar aqui deixa eu ver não parece que tem alguém ali na rede ó vamos dar uma olhadinha de longe vamos aproximar devagarzinho e aí a gente dá um zoom pra ver ó tem uma pessoa na rede eita vamos aproximar vamos dar uma olhada de chegar de ladinho vamos dar um zoom agora vamos ver dá pra ver até lá dentro da cozinha olha lá ae a minha filha pessoal a minha filha Isabela e a minha esposa Natália lá dentro ó e ali o meu sobrinho Matheus ó ae Isabela deu um tchauzinho meu sobrinho Matheus tá ali também ó se não fosse meus parentes eu não ia chegar com o drone aqui né pessoal invasão de privacidade né mas aqui é a casa da minha irmã e do meu cunhado então tá ali a Isabela na rede o meu sobrinho Matheus e a minha esposa ali daqui a pouco nós vamos jogar uma bola aqui no condomínio então antes de jogar o futebolzinho a gente fez esse voozinho aí em FPV bem bacana aqui pessoal esse voozinho exploratório se você gostou do vídeo pessoal deixa lá o like compartilha com os seus amigos ajuda aí a fortalecer o canal se inscrevendo no canal vamos voltar aqui e vamos pousar o drone e vamos encerrar o vídeo tá agradecer a todo mundo que tem acompanhado os vídeos que tem se inscrevendo no canal se alguém tiver aí também o canal quiser que a gente se inscreva é só postar aí nos comentários aí o link que a gente se inscreve beleza pessoal vamos aqui já alinhar o drone aqui pra gente pousar acertar aqui vamos pousar no heliponto grande abraço pessoal e até o próximo vídeo valeu tchau tchau Obrigado.